O que que eu percebi, Ricardo, o mercado, ele tinha muita possibilidade, tinha muita gente querendo ter um carro customizado, mas o que que faltava? Educação pras pessoas, quem sabia um pouquinho assim, guardava numa caixinha e dizia que sabia um monte e não compartilhava. E aquilo me incomodava, porque o que que eu percebia? Que faltava um caminho para que as pessoas chegassem ou levassem de encontro aquele conhecimento para que usasse melhor, usufruísse melhor a eletrônica. E a gente já estava num momento já mais confortável, a gente já tinha, já existia o Veloparque, já existia a possibilidade na época, depois deu todo o problema da abertura do Speed. Então a arrancada, que era o nosso segmento referência, ela já estava despontando. E eu comecei a acompanhar brasileiro de mercado, brasileiro não, os campeonatos regionais de marcas e pilotos, eu acompanhei o campeonato sul-americano de rali na época. Então eu comecei a ir para o mercado e enxergar a dor dos profissionais que trabalhavam em cada segmento. Brasileiro de velocidade na terra, eu acompanhei, então assim, até 2010, 2011, além de comercial, eu comecei a ir para o mercado e sentir a dor dos caras da parte técnica. E comecei a juntar as coisas e criar uma estrutura. Em 2010 a gente fez uma parceria com o Senai Automotivo de Porto Alegre, onde eu tinha trabalhado. E para que a gente tivesse uma possibilidade de começar a educar as pessoas. Inclusive tem alguns alunos hoje ainda, o baiano aqui de São Paulo, o Leonardo, ele fez o curso comigo em 2010 lá em Porto Alegre, pelo Senai ainda. Só que o Senai ainda é muito engessado, não tinha a mesma liberdade. Aí eu tive uma reunião com o Anderson no início de 2012, que primeiro a gente estava muito preocupado com a nossa implementação nos Estados Unidos. Já em 2012. Já em 2012. Não, em 2009 a gente já estava nos Estados Unidos. Isso aí, só para botar cronologicamente falando ali, já era FT 500. Para quem acompanha a linha de produtos FT. Não, não. A gente tem assim... Ah não, 12 já tinha 500. Ou estava quase, né? Não, 13 foi o primeiro teste que a gente... 12 ainda era 400. Isso. Ainda era 400, tem razão. Porque assim, o momento de ruptura da Race Pro foi final de 2008. Quando a gente apresentou no festival em Curitiba, foi em 2009 a gente começou a entregar a FT 200, não era nem 250, e a FT 300. Demorou um ano e meio mais ou menos para a gente entregar a primeira 400, porque a gente tinha uma expectativa de fazer a interface e demorou muito a interface, porque a gente queria alguma coisa realmente que fosse acessível para os clientes. E essa foi sempre uma preocupação, ter um produto acessível em todos os aspectos, né? Isso eu acho que é uma premissa da FuelTech. Acessível no sentido de valor e acessível no sentido de usabilidade. E aí, a interface com o touchscreen era um desafio, porque a gente não tinha ainda um conceito pronto, né? E aí, demorou um pouco mais do que a gente imaginava. Mas quando ficou pronto, a gente colocou no mercado e 2011 a gente entregou, acho que início de 2011, a gente entregou a 400. E os primeiros testes que a gente fez aí com a FT 500, ainda em off, sem ter o produto, foi em 2013. Tá, entendi. Tá, perdão. Como logicamente falando. É, mas é só para botar o pessoal do que tu estava dizendo. Então, em pleno mundo onde a gente tinha já a FT 400, existia ainda essa cultura que eu gosto de pensar, que antes os preparadores eram vistos meio que como uns xamãs, assim. Era um conhecimento xamânico que você tinha, uma magia que ele fazia ali, um feitiço, e apareciam os cavalos. Porque, de duas uma, algumas pessoas realmente detêm o conhecimento. Verdade. Mas eles detinham o conhecimento, mas tinham medo de proliferar aquilo. Porque talvez alguém pudesse vir e superá-los. E tinham também a galera que nem o conhecimento tinha, que não fazia ideia, que hoje a gente olha que é o CTRL-C, CTRL-V, que ele sabe que funcionou, mas ele não sabia o porquê. E aí ele tinha medo de que desmascarassem eles, assim. Eu vejo... Eu acho que não era nem a questão de medo. Eu acho que o Ricardo é uma questão cultural, assim, nunca ninguém compartilhou nada com ele. Sim. Nunca ninguém entregou nada. Custou sangue para conseguir aquele conhecimento. Por que ele ia entregar para alguém? Então, assim, era mais uma questão cultural. É que esse ainda sabia. Esse aí é o primeiro caso do cara que esconde, porque, pô, porque demorou muito tempo. Porque é um segredo industrial do cara aquilo ali. Porque naquela época, a mistura de combustível era um segredo industrial. É. Pô. Descobri a mistura que não derrete. Cara, aquilo ali era sete chaves. Hoje, uma coisa que a gente já está a anos luz. Quer dizer, a gente já sabe o que é uma temperatura de câmera e para onde vai isso aí. Mas, voltando. Então, e tinha uns caras, e eu cheguei a encontrar alguns ao longo do caminho, assim, que, literalmente, o cara, não, vou, faço e tal, não sei o que, blá, 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 que faz, e falava e não sei o que, e aí, no final, o cara nem fazia. Na verdade, ele botava, sei lá, era a turma dos resistores, já veio aqui o Tower, sabe da Torque One, que faz os piggybacks? Sim, sim, sim. Falou também que aparecia na oficina dele uns caras lá, não, vou botar aqui um troço aqui, que pega, que dá a cavalo e tal. E aí, no final, assim, existe alguma coisa de charlatonismo nessa parte de performance, porque era tão obscuro que, pô, para a gente que tinha algum conhecimento ainda assim, a gente fala, tá, testa aí. Imagina para o cara que não tinha conhecimento nenhum pegar e falar, não, isso aí não, imagina, né? Então, isso aí, essa junção, né? Quer dizer, do conhecimento ser de difícil acesso, quem detém aquilo esconde e não existia ali, cara, eu acabei, no meu começo de carreira, buscando muito conhecimento fora, em fóruns e tudo mais, casualmente eu escolhi um carro que era vasto de informações, que era o Eclipse, para começar nisso. Um motor com uma base muito boa, né? 4G63 lá nos Estados Unidos tinha de tudo e não era um motor preparado por preparadores, era preparado pelos mexicanos, os americanos que tinham pouca grana, então eles tinham que se virar e tinham que compartilhar aquele conhecimento, porque não eram preparados por profissionais, já tinha a MS, já tinha as empresas grandes, mas... É, o Sport Compact, de uma certa forma, ele era uma... Porque o americano, teoricamente bem sucedido, ele vai lá para o V8, né? Sim. E aí, quando ele... Existe aquela coisa da paixão, né? Por motores pequenos, carros japoneses, daí a gente não pode setar assim só pelo... Tinha caras bem sucedido, sim, mas eu acho que o Sport Compact nos Estados Unidos... Primeiro, a janela de oportunidade foi muito em cima dos japoneses, né? E eu acho que esse motor era uma base, tipo, era esse motor e os B16 e B18, a família B, né? Esses eram os motores brilhantes da época, assim, que a gente tinha o melhor recurso, né? Econômicos, assim, de adquirir o carro, o carro era relativamente acessível, econômico e vinham resultados legais. Então, eu acabei, no meu começo, tendo uma boa base. Às vezes, estava na engenharia estudando já, mas, bom, tu não vê aplicado para performance dentro de uma graduação de engenharia. Te dá muitas ferramentas que, se tu souber utilizar, cara, te potencializa demais. Principalmente para você não aprender nas quebras, né? Não precisa quebrar para aprender. Sem dúvida. Mas... Sabe, Ricardo, que se eu fosse colocar assim na balança, uma das coisas que mais me contribuiu para que eu conseguisse desempenhar ou entender esse segmento, eu vou dizer que 60%, 70% foi a possibilidade que eu tive no Senai, como instrutor. Eu fiz treinamento da Volkswagen, da Fiat, da GM, da Volkswagen, da Ford, da Yamaha, da Honda, Volkswagen Caminhões, da MWM, da Mercedes Pesado. Então, assim, se tinha qualquer curso, eu estava dentro. E isso, eu tive grandes instrutores no segmento automotivo, tinha uns caras que realmente conheciam aquilo, mas tudo no segmento original. E aquilo me deu uma base mais sólida e uma tranquilidade que eu acho que hoje é uma das coisas que eu vejo que falta um pouco. Porque quando tu constrói a base desse conhecimento, mesmo que seja no segmento original, fica muito mais fácil de chegar na performance, né? Claro, claro. E aí, o que eu percebia? Que aqueles profissionais que viviam disso já profissionalmente, que não tinham uma oficina de reparação automotiva e faziam um carrinho de bico no fim de semana, os caras que já viviam 100%, eles tinham um certo medo. E aí, sim, como é que tu vai criar uma escola que vai revelar o segredo dele, né? Então, tinha que ter muito jogo de cintura. E aí, quando essa reunião que eu tive lá no início de 2012 com o Anderson, eu disse assim, cara, olha só, eu estou com um projeto, eu acho que nós temos que eu vou me afastar um pouquinho, eu acho, da parte comercial, vou ficar mais na parte estratégica. Eu acho interessante a gente montar uma estrutura de treinamento e a gente começar a ensinar as pessoas, porque nesse momento, se o cara quisesse construir um Gol Turbo B, que era a categoria mais disputada na arrancada na época, ele tinha cinco oficinas no Brasil, que ele disse, não, esses caras aqui vão me levar para um ótimo resultado. E hoje a gente pode enumerar 200 se quiser. Então, era um desafio e quebrar um certo paradigma. Aí eu fui para os Estados Unidos de novo, eu fiquei um tempo lá e aí eu comecei a receber... Na verdade, antes de ir para os Estados Unidos, daí eu combinei isso com o Anderson, para ser bem disruptor, para mesmo fazer uma escola volante, a primeira turma foi em Manaus. Exatamente o que está acontecendo essa semana, está acontecendo uma turma em Manaus lá com o Silvano. Aliás, é um grande amigo, um instrutor fantástico, um cara que me ensinou muito quando eu estava dentro do Senai, ele me dava aula de Ford. Ele foi o meu instrutor de Ford, então ele foi o meu professor também. Legal. E a gente fez um treinamento em Manaus, justamente para mostrar que a escola podia estar em qualquer lugar do Brasil. Desculpa, o lugar mais afastado, do extremo norte, para ser a primeira turma. E aí comecei a receber alguns e-mails de algumas pessoas que descobriram o que aconteceu com aquela turma e tal. Eu disse, como é que faz para fazer? Hoje eu estou fora do Brasil, mas eu estou organizando isso. Quando eu voltar para o Brasil, que era meio do ano, eu fiquei quatro meses em Nova Jersey. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou começar a implementar. E 2012 foi exatamente o ano que as coisas começaram a acontecer. Então, eu fiz duas turmas na Indine, que é aqui em São Mateus. Depois eu fiz uma turma dentro da Belquipe. E aí começou a deslanchar uma atrás da outra. Aí começou a começar a turma em Curitiba, nos hotéis. A gente começou a organizar. E a gente chegou a um momento que chegou a fazer 34 turmas presenciais, só comigo como instrutor, no ano. É muita coisa, cara. É muita coisa. A gente estava, antes de entrar no ar aqui, a gente estava comentando o quanto drena... A energia. O pessoal não tem ideia de como é.